Nós estamos ao ar. Vamos esperar ver ali a bolinha. Deixa eu entrar aqui pra ver. Ué, mas por que não está aparecendo o meu negócio do alerta? Deixa eu entrar no seu espacinho de essas coisas. De todo mundo. Tem. Tem. Só a nossa meta. Nossa meta é de presentinhos. Tá, gente? Já está online, sim. Precisamos de presentinhos. Tá bom? Tem uma pessoa já aí. Os likezinhos, que são os dedinhos na tela. Fica apertando o dedinho na tela aí. Deixa eu ver aqui. Ah, e a área para poder. Ah, só mostra depois que vai subir. Menina, peraí, cheio de vídeo. Ah, é aqui. Por favor. Deixa eu só tirar. Gente, quem que está rezando? Pronto, é essa moça aqui, ó. Essa bonita aqui. Peraí que eu vou entrar na minha live. Para eu me assistir. Não, não é aqui. Gente, ó. Eu estou só um pouco perdido ainda. É. Eu estava acostumado lá no YouTube. Que é totalmente diferente. Não, aqui. Mas aqui eu sei que o dedinho na tela é o like. Ah, tá. O mimo dele, que é o PX, que vocês já sabem. Depois ele fixa, Mário. Fixa aí. Que é o e-mail dele do Saúde ao Livre. Isso. Ah, tá. É isso aqui, ó. Peraí. Que é a sua... Como é que chama? A sua... A Josineide está aqui. Boa noite, Josineide. Está aqui, ó. Deixa eu ver. D. Campos. Boa noite, Dri. Ai, gente, eu não sei. Elisângela. A gente sai da mesa para... Pois é, está aqui. Aí, aplica. Ah, tá. Porque ele está abaixo da câmera. É. Sobe. Está aí no cantinho. Para você fazer aquela ajuda. Aqui vai aparecer outra coisa. Agora você tem que tirar isso daqui, porque onde é que está aparecendo para mim aqui? Ué, está aí embaixo? Ah, peraí, então. Ó, está vendo? Está aparecendo. Gente, eu não sei ainda. Aqui, o celular aparece de uma forma, tá? Deita ele para você ver. Não, está igualzinho. Não, ó. Deita. Só que não está aparecendo para mim. Ah, tá. Tá. Se deitar o celular, vocês vão ver desse jeito. Isso. Aí, consegue ver aqui o PX dele. Boa noite, o TM. Não. Segura aí. Aqui o chat. Isso. Tá. E se você ver assim... Isso mesmo. Eu não sei como vira agora. Não, agora você volta ele. Aí. Aí você vai ver desse jeito. E que daqui a pouco vai ver embaixo também as nossas alunigas fazendo a nossa ginástica. O TM, boa noite. Tá? E hoje... Ah, você vai colocar as meninas... Mário! Eu vou, amiga. Eu vou para a gente ficar com essa cabecinha alegre, feliz, bem compacta. Porque a ideia é não ficar chateada, gente. Não se chateia. Não fica assim, chateada e esquecida. Ai, Mário, não! Não fica, não. Tá bom? Não fica, não, querida. Que horror! Mantenha o seu foco na alegria e na felicidade. Cala a boca do Xenina! Não vai vir para cá hoje, não. Xenina! Eu fico muito alegre, mas o melhor é esse. Olha lá. Ai, nós duas, a gente sorridentes. A gente é muito parecida, né, mana? Como a gente é parecida? Bora fazer que a gente é gêmea. Olha, vocês são parecidas demais. Olha, olha. Só que eu não vou enxergar. Tá, olha. Gente, Maranhão, a gente parece mesmo. Olha quanto ferrado esse lado. Olha lá de lado, gente. Ai, tá me dando calor. Boa noite, Andréia Tratti. Bom dia, boa tarde. Cadê mamãe? Olha, gente, aqui nessa meta aqui é de presente, gente. Dá presente pra gente. Dá um mimo aqui pra gente. Presente é as rosinhas. Isso. Aqui embaixo tem rosinha. Isso, isso. Tem tudo. Isso aí você clica. Tá? O like, ó. O like é assim, ó. Ficar batendo na tela. Mas isso é pra quem tá no celular, né? Curtindo, é. Quem tá no computador não dá. Gente, esse cachorro quer vir participar. Não vai vir. Não vai vir. Vocês vão ficar aí. Dá pra eu ler ali também. Dá. Preciso ler aqui. Vocês vão ficar aí. Gente, já já começa a live. E olha só. Elásticos, tá? Vamos usar elástico pra poder fazer a ginástica de hoje. Que o foco é você se manter forte. Uma ginástica que pode deixar, ó. Bem alegre. Bem feliz. Olha só. Com o rosto bem repaginado. Né? É... É isso aí. E claro, né amiga? Vamos ficar chique porque a gente merece. Ai, meu Deus. A gente merece ficar fina. Nossa, chiqueta. A gente merece. Olha, tirou o teu e entrou o outro. Eu pensei que você tava com outro filtro embaixo. Não é. É o teu óculos. É brilhoso. Ela que tá de madame hoje. Ai, vai. Tá? Bom, gente. Chega de zoeira. Vamos começar a ginástica. Deixa eu dizer o seguinte. Não sei mais o que eu ia dizer. Porque eu me perdi. Não sei como tirar agora esse daí, cara. E agora? Como é que eu vou tirar esse, gente? Espera. Você nunca sabe tirar esse. Não. Deixa eu colocar da boca de novo. Aí tiro da boca. Aí. Acabou. Muito bem. Vamos fazer ginástica, tá? Vamos fazer ginástica. Chega de lezeira. Que nós temos pra quê? Pra exercitar. Deixa eu abrir aqui o mit. Porque algumas alunas conseguiram entrar no mit. Então, vão fazer aula comigo no mit. Lembra, gente, que mudou o endereço do mit. Eu acho que só a Regiane vai conseguir entrar hoje no mit, viu? Ah, não. A Alba também tá no mit. Olha lá. Ó. Vocês vão poder também ver a imagem delas, ó. Aqui no cantinho. Dá um tchauzinho aí. Aí. Ai, que delícia. Mas como tá no TikTok, gente. Tá um pouco difícil, né? De as meninas conseguirem me encontrar. Normalmente a gente faz na plataforma vizinha. Nem vocês podem dizer qual é a plataforma. Aquela do emblema vermelhinho. Vocês já sabem qual é. Peraí. Não. Vai lá pra fora. Deixa eu entrar. Não. Ela faz uma encheção de saco em cima da gente. Pode voltar. Não, senhora. Vai. Vai. Vai lá pra fora. E o seu outro não merece? Não. O que que ela tem de diferente? Deixa ela. Deixa. Deixa ela. Só que ela chegou primeiro? Vem pra minha filha. Se comporta. Quem não chora não mama, viu? Quem não chora fica de fora. Vou te contar, Dina. Nem abrir a música ainda, gente. Peraí. Esse aqui. Bom, semana que vem voltaremos ao normal, mas continuarei fazendo a nossa live aqui, que ainda temos poucas pessoas assistindo a live, né? Então eu quero me acostumar a fazer. Boa noite, Grigampos. Deixa eu ver se vai ficar legal o espaço aqui. Vai. Eu vou ficar aqui. Mas você vai colocar mais vídeo aí também? Vou. E você vai ficar aí, né? É aqui no meu lugar de sempre. Pronto. Aqui. Não tem que ficar mais pra cá. Eu? Não. Tá bom aí. Abre o braço. Tá ótimo. Não vai bater no galinho, então tá bom. Então, hoje o foco é membros superiores, ginástica simples, ginástica básica. Gente, oi. Tá ali, ó. Elas estão no cantinho com a gente também, ali, ó. Dá um tchauzinho, ó. Mas eu fiz uma besteira de novo. Mas eu acho que ninguém tá conseguindo enxergar o interesse real do Meet. Ô, meu pai. Mas vou, eu tenho que trocar de novo. Ai, ai. Eu mesmo não apareço, tá? Porque eu tô aparecendo aqui. Então elas me veem num lugar e eu vejo vocês num outro. E é assim que aparece em casa. Mas eu não vou deixar o tempo todo aqui, não, tá, gente? Senão vai atrapalhar vocês. Porque chega com um certo DBA ali pra elas. Tá? Mas depois eu abro de novo pra gente dar tchau. Fiquem aí, meninas. Pronto. Agora vai mesmo. E aqui é o nosso retorno real. É como tá todo mundo vendo. Né? Delma Santos, boa noite. Pessoal, você tá esperando o link. Ai, eu mandei o link. Gente, o pior de tudo é que eu não sei. Aquele dia eu mandei o link. Peraí que eu vou mandar. Ah, tá. Manda daí aqui. É, e agora dá pra compartilhar com o celular. Faça a perninha aí, gente. Deixa eu tirar esse aqui também. Pra dar um pouquinho mais de espaço. Aqui. Não, aqui. Depois eu abro o chat, tá, gente? Depois eu abro o chat pra gente poder... Pronto, e que é o link lá no... No grupo. Pronto, gente. O link tá no grupo. Vamos lá? Todo mundo pronto? Eu acho que sim, né? Não, esse daqui eu já ouvi. Não quero. Essa. É essa. Pronto. A Adriana também viu. Isso, gente. Ajuda aí. Vai enviando tudo. Compartilha, que depois eu vou compartilhar também. Esticou lá em cima. Segura lá. Segura lá. Segura lá. Lá atrás. Oito tempos. Na frente. Troca de lado. E aí escreve no chat. O som tá legal? Puxou lá em cima. Compartilha, gente. Por favor, a nossa live. Troca de lado. Puxa. 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 Puxa do lado. Estica bem o braço. Tá atrasado aí, o Enkelma. O que tá acontecendo? Aparece a página. Puxa. Empurra lá atrás. Aê, muito bem. Puxa embaixo. Segura lá. Isso, segura. Fica lá. Não, tá ali. Tá. Ó. Puxa mais nada. Para, Eva. Sota os lados. Para. Para. Maravilhoso. Você vai lá na cozinha. Soportar a unha dele. Para você. Puxa a ponta do pé. Só que eu tenho medo de puxar. Não, não vou puxar. Loca. Isso. Vai mais embaixo. Isso, isso. Joga lá atrás. O tempo pra você lá atrás. Descubiu. Relaxou. Segura lá. Passa bem no direito. A mão pra lá atrás. Segura a ponta do pé. Força a batata da perna. Aí, troca de lado. Segura. Mantém. Descubiu. Subiu. Respira. E assopra. Respira. Assopra. De novo. Mais uma. Muito bom. Só o balacinho. Segura. Segura. Isso, balança Subiu Vira só, papai Não fica parado em casa Aí, que bom o chão da mão É isso aí, Delta, obrigado Está passando a esquerda aqui, ó Está bem? Norte Vai Vou tirar Fechou Isso Aí Vai, vai Não dá uma confusão Vai Empurra embaixo Isso, sobra, respira Isso Me manda uma rocinha, por favor, puxa Ajuda nosso canal Vai 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 Tem que encostar comigo aí Tem que encostar mesmo E empurra Seis Vamos ver também, Ana! É! Vai! Vamos juntos, é time! Embaixo! E hoje eu quero agradecer a Maria do Cabo, a Níbia Regina, a Madalena Dias, o seu Tássio Antônio, seu Milton Torrano e Rosidente de Souza! Doi o Elba no canal! Muito obrigado! Sim! Jogou! Lá na frente, lá na frente! Vai! Vai! Subiu! Direita e esquerda, direita e esquerda, vai uma vez, e o outro na frente! Isso! Segurou! Solta! Balança! Passa bem a perna! Não puxou! Volta! Logo atrás, praxe! Vai! Força! Cruza! Vai! A sobra e respira, a sobra e respira! Vai! Cinco! Sete! Cruzou lá atrás! Mais um! Vai! Vai! Bora dela! Tá no começo! Para a chutinha! Chega aí, chutinha! Foi! Só isso! Certo! Vamos abrir! Certo! Aí! Vende a barriga! Puxou! Sobe! A sobra e respira! Vai! 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 Frente! Mais um oito! Vai! 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 Subiu! Preparar! Mantenha! Três! Cinco! Aí! Puxou! Vai! E volta! Puxa! Puxa! Isso! Oito! Seis! Puxou lá atrás! Vai! Mais um pouco! Três! Cinco! Seis! Sete! Parou! Subiu! Vai! Espira! Espira! Sobra! Espira! Espira! Sobra! Espira! La sua cima! Em cima! Cruza! Bariga presa! Estique e volta! Estique e volta! Dois! Quatro! Empurrou! Quatro! Quatro! Boa! Joga frente! Empurra! Barriga presa! Barriga presa! Sobra! Respira! Barriga presa! Abriu! Veja uma noite! Pega gás! Sobe! Estique e volta! Empurra! Empurra! Três! Abriu! Estica! Esticou! Isso! Sobra! Sobra! Pro grato comigo! Estiremos dobrados! Fica lá! Só para dar aquela tecida! Manda seu livro no nosso e-mail! Salve! Joga livre! Arroba gmail! É a nossa chave! Aí! Segurou! Puxa! Vai! 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 Para finalizar essa parte do aquecimento! Vem comigo! Continua! Desça! Joga lá! Respira! Sobra! Sobra! Abriu! Vai baixo! Sobe! Traz o braço no peito e abre! Vai! 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 Isso! Sobe! Sobe! Um pouquinho bem! Abre! Isso é para aquecer bem a musculatura que a gente vai usar! Subiu! Estica! Força! Sobe! Mantém! Fechou! Retinho! Isso! Vai! Vamos na cabeça! Fecha! É diferente! Sobe! Vai! Vai! Nossa! Essa câmera dá um espaço ótimo para a gente! Solta! Vamos pegar o elástico! Do! Lembrando gente! O elástico! Eu vou deixar também o link para vocês comprarem! É um elástico! Parece aquela tripa de mico! Que põe aqui no braço para poder tirar sangue! É ela inclusive! Tá? Mas tem a loja certa para comprar! Eu vou indicar depois! Por embaixo! Respira! Ficou! Hoje vai ser movimento! Com elástico! E movimento aeroso! Obrigado por compartilhar a live! Vai! Lá embaixo! Lá embaixo! Deixa ele ficar mole! Cinco! Seis! Sete! Parou! Relaxa! Vai! Vai! É isso aí! É isso aí! Tá ótimo! Tanto aqui eu tô feliz! Primeira vez em calça de elástico! A dela comprou o elástico na nossa lojinha! Parceira! Tá? Tá! Segurou! Tira! Abriu! Ficou! Fica! Um! Ombro e costas! Isso! Olha lá! Barriga feita! Vai! Será que tem mais duro? Quer ver? Cinco! Seis! Parou! Relaxa! Um! Um! Muito bem! Deve o passinho da perna e aqui! Só isso! Junta a perna e tira! Lateral! Isso! Braço lá em cima! Abriu! Segurou! Não sei se você faz isso na live! Parece que tá tendo que entrar uma outra tela! Olha lá! Quatro! Oito! Vai! Isso! Vende a barriga! Vai! Força! Vinte! Seis! Sete! Aí! Parou! Soltou! Lembrando que o elástico não pode fazer isso aqui! Tá? Esticou! Tem que manter! Certo? Solta! Vai! Segura aqui! Ó! Um passinho aqui! Vai só subir, tá? Cruzando o tronco! Foi! Dois! Dois! Sobre o ladinho! Três! 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 Dois! Oito Quatro, cinco, seis, sete Tem, balançou Solta Respira e assopra Isso Só mais um pouco Vai Segurou? Segurou? E vai começar Dois Isso, oito Oito Mais oito Força, força Sete aí, balançou Relaxa Respira pelo nariz e assopra pela boca Oito Vai segurar aqui Tá? Vai abrir Vai empurrar Espera ainda não, só segura o passo em baixo Tira Tira Posicionou? Vai 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 Seis, sete, parou Aí, relaxa Nossa, queima tudo Queima, queima bem aqui, ó Agora aqui É um tchauzinho, tá? Vai Desbira, minha bonita Solta pela boca Ó E atrás Subiu Fica aqui, ó Vai ser só isso, tá? Segura Encaixa lá, olha a meia mão, ó Pra quem tá de elástico Pedão aqui, ó A mão lá em cima Com o braço cruzado na cabeça, hein? Olha pro lado contrário que dá o braço Foi Dois Dois Três Três Não vem Dois Dá até uma moleza Com o braço do ovo Quatro Quatro Vou explicar por quê? Aí, parou É que esse músculo, gente Ele é fraco Porque a gente usa mais esse Pra tudo A gente toma café, come comida Quem vai fazendo assim É assim Então quem trabalha mais Força Esse Esse não Por isso que esse músculo assim Fica molinho Isso é um dos dois lados, tá? Não, né? O outro lado Verdade Aqui, ó Tá? Acho o ritmo Bora pro lado contrário E coloca o braço na cabeça Aí, vai E pum Isso, olha lá Olha lá Girada no banco Banco de padaria Vai Força Força Cinco Seis Sete Aí, parou Você não é ninguém Tá trabalhando Nos últimos quatro Só Fui Respira Cadê? Só embora Mexitinha Tá batendo Não tô mais Vai Achei que nem Ficou puxado Ó Vai abrir Vai abrir, ó É isso aqui, tá? É aqui, ó Tá? Não é isso É cotovelo que vai dar Abre Vai Ó Do lado Sobe mais o cotovelo Isso Tem que esticar o braço Isso Isso Nossa senhora Foi Sobe o cotovelo Deixa ele descer Sobe Sobe Isso aí Regiane Muito bom Regiane Relaxa Balança lá É com as coisas É bom É bom sentir essa força E o relógio Tu puxa muito, viu? Balança Respira Último do tríceps Aqui, ó Tá? Bras de baixo Vai E volta Isso, ó Segura assim Uma mão aqui embaixo Com o dedão mesmo, tá? Vai que você vai abaixar Tira Não, é na frente É na frente Vai E pum Ó de lado, ó Isso Vem da barriga Sete E oito Vai Braço perto da cabeça Aproxima mais o braço da cabeça, mano Aqui E parou Solta Respira pela nariz E solta pela boca Vamos reavantar Ninguém doou nada Que pena Não aconteceu Não aconteceu Ai, ai Segurou Segurou Foi Aqui, ó Não tem o dedão Aí Aqui, ó Aí, vai Aí Isso Isso Aí, parou Muito bem Agora a gente não vai mais se mexer, tá? Só braço Fizou Agora vai ficar bem A Vinha falou que não conseguiu entrar no bicho Quem? Vinha É, tem que pegar o endereço certo Tem que mudar o endereço Sete E oito E vai Quatro Cinco Seis Marou Solta Volta ao lado Isso 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 Puxou E foi Puxa Puxa Oito Mais oito Último oito Boa noite, Jossi Boa 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 Saí, falou Relaxa Um Seguira pelo nariz A soca pela boca Fizou de novo Bracinho e lado do lado Aqui Tá? Posicionou Puxou Puxou E um Deixa eu chegar mais Pela baixo Oito Vai Força Força Tá ficando Colarindo Sete Aê Do outro lado Meu Deus Vem da barriga Olha Tchau 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 Gostei Dessa música Não tenho ouvido ainda Atenção Obrigado Chime Segundo Puxou E um Oito 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 Quatro Quatro Mais assim Que menininho Bequeno 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 Vai Três Seu E Vá Quatro Bequeno Oito Foi isso Oito 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 Vai embora Oito Oito Sorra Paralho Vai É sorra e paralho Ó Fizou de novo aqui E vai Dozado Oito Vai Agora Resultado Vai Doce Oito Mais um Um Fica Aqui ó Aqui ó No body Vai Oito Mais oito 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 Sete Deu Respira Ó Gente Quem colocar o elástico no outro Frente ele em algum lugar Assim ó E dá uma esticada boa nele Tá Pra ele poder lacear Porque ele vem bem duro Viu Delma Dá uma laciada no seu elástico Ele não vai arrebentar Lembrando que esse elástico Ele não pode Ficar no calor Tá Tem que guardar ele Como um bar escurinho Vamos pro peito Aqui atrás ó Gente Quem não tá conseguindo entrar no mid Vê se está Primeiro e sucesso Tá É Exatamente Por isso que eu falei Delma Estica 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 Que ele não arrebenta Estica Estica Ele a ponto de dar uma forma Atrave isso Atrave Se esticar demais Ele pode arrebentar Ó Segura aqui Isso Empurra Tombo Isso Força Força Vai 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 Ó Um 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 Oito Seis Seis Sete Aí parou Relaxa Respira Sobe mais aqui agora ó Aqui na linha das costas ó Tá E vai segurar com o dedão assim ó Desse jeitinho aqui Certo Vai subir Vai empurrar Tá Empurrou Um Isso Muita mais a mão O céu aqui não dá Aí Vai Oito Vai Um Ata o motopeiro Sobe o motopeiro Cinco Seis Sete Aí parou Aí Pra essa região daqui tá Agora Passa ele pra cá Desse jeito Prende ele aqui do lado Braço resto aqui embaixo Vai cruzar pra lá ó Tá Segura Segura Foi Isso Um Vai Isso Isso Força Oito Mais Uh Último Oito Três Quatro Aê Só a insistência vai trazer resistência Quando você insiste na musculatura Ou quando você insiste Qualquer coisa que você esteja fazendo Você resiste Tá Aê Outro lado E esteja mais curto aqui Mais cumprindo aqui ó Aqui no meio do bumbum Atenção Foi Um Ó lá Oito Dois Mais oito Um Boa noite Cláudia Calderice É isso aí Parou Olhando a Cristina Boa noite Coloca de novo aqui atrás Só que agora aqui no meio ó Vem na linha da cintura Tá Esse movimento aqui agora Vamos voltar Pra cá Pra cima Degão Na linha da cintura Estica o pego Elástico Fecha Vira a mão pra cima E vai Um Barriga presa Bumbum Apertado Joelho dobrado Isso Suba Seve Seve Um Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí parou Solta Respira pelo nariz Já solta o olho na boca Balança Respira pelo nariz Já sopra Proveço Todos Fiz Vamos deitar Vamos cruzar os abdominais Tá Que não serão todos Vamos fazer uma sequência considerável Bebe uma gunha Mas não muita água Tá Gente pra fazer a sua doação Tá aqui ó Não é aqui Nossos mimos Saúdealalivre Arroba Gmail.com Vai chegar aqui O seu donate Tá Sua doação Muito importante Mesmo aqui no Tik Tok Olha Ganhei Três rosinhas Que bonitinho Gostei Obrigado Poliana Obrigado Poliana Obrigado Poliana Ai que legal Você viu que acabou aquele negócio Né Me tem né Tem que poderose Tem que poderose Acabou Lindo Que tinha O pessoal ganhava rosa Você não fazia esse negócio Não Ainda tem Ainda tem Nunca mais Fico Como eu não gosto Mas eu vou fazer Tem que poderose Tem que poderose Tem que poderose É isso Nem puxa a cara Que eu fico feliz Quando eu vejo uma rosa Ai Ai Eu acabei Na chopeia também Desse aí Você comprou onde? Na chopeia É ótimo Então depois Eu mando um link desse Vou mandar Você lembra como foi? Eu vi um de 49 Não Acho que foi mais barato Tem um de 20 Acho que foi 28 Olha Baratinho demais Gente Ela tá usando faz tempo Esse aí Viu? Uma coisa assim Bom Pode deitar Nós vamos fazer os abdominais Em uma alongadinha Tá? Só que o abdominal Curto e rápido É isso que eu quero hoje Desce o ventilador Não Pera aí Que eu vou descer já Por favor Aí Lembrando gente Que os meus abdominais São como? Os abdominais do Saúde Alar Livre Eu digo do Saúde Alar Livre Porque eu não vejo ninguém fazer assim Não que esteja certo ou errado Mas eu prefiro fazer assim Pelo motivo de Não puxar a cabeça Para não dar uma hernia de disco Mantenha o foco no exercício Localizado curto A sobra Respira Sem pôr a mão no pescoço Para trabalhar a musculatura da tireoide Muito importante essa musculatura Vamos lá? Vamos começar pelos quatro básicos O primeiro básico Para a boca do estômago Basta lá em cima E vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ação da retira Ação da retira Vai Olha Olha por perto Só 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 na insistência Fica mais No mínimo Trinta e dois No máximo Sessenta e quatro Trinta e dois E um E o último oito Trinta e quatro Cinco Seis Sete Sessenta e quatro Joga o braço lá atrás Respira fundo E a soma Respira fundo E a soma Mais um pouquinho Respira E a soma E de novo Respira E a soma Mão aqui no meio Queixo no pescoço Olhando para o trigo Queixo no pescoço Pariu Continua Dois Três Quatro Mais oito Um Mais oito Mais um pouquinho Três e quatro Sete Último oito Vamos lá Último não Mentira Posso passar mais dois É normal Aê Parou Joga lá É normal Toma Uma dorzinha de cabeça Na abdominal Tá gente Muito normal Como eu não Toma Com a mão No pescoço Essa musculatura Pega bem E ela ajuda A relaxar muito Se você tem Erna de disco Sobe Terceiro básico Bumbico para baixo Braço mais Em cima E vai Dois Três Quatro Sete Oito Flexão no pé Quatro Sai TN Bora Regiane Mais um pouco E um Só mais dois Dois Um Último Aê Parou Não pode fazer isso Isso aqui está errado É aqui Braço lá em cima Estica Respira Assopra Respira de novo Assopra Mais uma vez Assopra É a última Aê Subiu Subiu Braço lá em cima Foi Um Dois Esse aqui já é lá para baixo Perto do ventre Baixa o ventre Para alguns Esse dói mais Para mim Dói bastante Só que eu não sei qual dói mais Se é o pescoço Ou se é a barriga Aí Tá bom Tá bom Estica Ui Respira Assopra De novo Sopra Mais uma Muito bem Traz uma perna Traz a outra Braço do lado Vai um pé Para o outro Um pé Para o outro Espera Cinco Seis Agora foi E um Solta Força Força Tá acabando Junto comigo Vem 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 Cinco Seis Aê Parou Ui Alonga Respira Uh Vira de latim Vamos mexer um pouquinho com a cintura Tá Deita a cabeça lá Cruza o pezinho Gente eu não consigo ler nada Davi Aí já tá demais Eu pus o chat aí Para vocês verem Pessoal Manda a rosinha pra gente Gente por favor Segura Sobe a perna lá Não não Tem uma coisa errada aí Manda Essa de cima Tu usa Lá de trás Estica Não deixa dobrar Pertou o cumbum O pé de baixo Pressionado De cima esticado E vai Tira Um Quatro Cinco Sete Oito Dois Tudo com a cintura Cinco Sete Oito Três Só mantém Ó É um balancinho curtinho Último oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Devagarinho Desceu Puxa Braço mais aqui agora E o outro braço aqui em cima Deixa a perna bem aqui Eu vou fazer isso aqui ó Tá Olhando pra lá Espera Alonga ainda Pra descansar Subiu Subiu Foi Um Isso Foi Dois Três Seis Seis Oito Quatro Dois Três Quatro Cinco Cinco Sete Aí Parou Alonga lá do lado E puxa Respira Pra esticar o músculo Que aconteceu Isso Trata de lado Deita Primeiro Perna Perna de cima Cruza Lá de baixo Lá por trás Travou Flexiona a perna Que tá por trás Estica o pé de cima Tá Flexiona o pé E aperta o bumbum Tem que estar apertadinho Segurou Respira Sofa A frente A barriga E sobe Foi Sete Oito Dois Quero agradecer O Hospital da Santa Casa Que tá indicando A gente Pra um monte de gente Os psicólogos E psiquiatras Não é que legal Não tá Na cabeça boa Vai No salão De ao ar livre Força lá Vai Ultimou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Já parou Puxou Abre Agora lá Pra colocar Isso Vai Lembrando que a ginástica Tem que ser com consciência Aonde? Não Tem que ser no peixe Pedro Obrigado Pedro Foi Um Braço Vai Tá certo Esse braço Desce mais Aqui na frente Aí vai 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 Boa noite Luciana Luciana Medele Vai Vai Um Dois 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 Cinco Seis E parou Abril Lava 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 Respira Subiu Barriga de novo para cima Sobe qualquer perna Abre o braço da mesma perna que subiu Subiu o braço ao contrário lá Vai fazer aqui Cruzado Atenção Assopou Foi um Dois Três Beijo, Jussi E quatro Aí parou, alongou Ai meu pai, que beleza A manga, a manga Olha o tamanho que fica eu viajando Você estava conseguindo ver Eu no meio Ali, olha Não, não Sobe Beijo, Gustavo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele parou antes, não deu nada, ele só comecei, nem percebi que fiz. Segura aqui. Vocês perceberam o que eu faço na barriga toda? Toda a barriga, tá? Fiz essa parte toda, fizemos a lateral, agora vamos vir para cá. Abriu o joelho e vai para o lado. Foi. Um. Posso. Queria tomar sete vezes, não tira na sexta. Puxa, né? Depara. Não, vai dar nada hoje. Não, vai dar nada hoje. Aí, parou. Só conversa, fala isso aí. Segura aqui em cima. Botinha do pé grudada uma na outra. Subiu. E foi! Por que eu estou com dor de dente agora? Bordinho muito forte no dente lá de trás, acho que machucou. Vai. Mas eu posso estar com dor onde for. Eu vou fazer do lado. É fácil, cara. Claro. E pum, e pum, e pum. Parou. Respira. Imagina se vocês, moleque, fazem tudo menstruada, com cólica, com tudo bem com dor do dente que eu vou fazer. Ah, pera aí. Virou aqui, ó. Só pra acabar. Vamos finalizar isso com um exercício meio aeróbico. Ajuda a subir a like, gente. Olha aí alguém dizendo. Vem só aí, junte. Ajuda a subir essa... Ai, gente, a gente não conhece o tempo. Ajuda a gente aí. Subiu aqui, ó. Vai puxar. Ah, você tá querendo matar, né? Você vai tá aqui. Tá, ó. Pode fazer aqui. Ou aqui onde eu tô, tá? Vai agora! Vamos acelerar. Vamos acelerar. Foi! É melhor assim. Vamos acelerar. E parou. Segurou. Respira. É, pode quaraná com um sinedrô ando a braço, viu? É. Vai, respira. Sobe essa larga, gente Já está acabando, hein? É que o nosso forte É, mas eu vou deixar Essa aqui forte Mais uma vez dele, tá? Estica esse braço Empurra esse ombro Começa devagar E um A solta e estira Finalzinho, acelera Agora, vai Tá louco, minha irmã Tá louco, meu irmão Tá louco, meu irmão Relaxa 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 Relaxa, senão não dá certo Respira pela minha vida Só mais um pouco, vai Respira e sopra Vamos lá, gente Respira e sopra Só mais uma dessa, vai Atenção Subiu Devagar Vai embora Desculpa, amado Cada um no seu ritmo Cada um no seu limite Respira Obrigada 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 Meu Deus Você vai cortar o seu corpo Para fora Caralho, meu irmão Respira 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 Você tá louco Caralho Caralho Meu Deus É, sabe o que que é isso? Deixa eu descer o móvulos, eu enxergo lá O cérebro fala O móvulos eu enxergo Bicha O que 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 tá acontecendo, bicha? Bicha Ó, tem masticada, tá? Obrigado, Rosi Rosi Pereira É isso Ai, eu não quero fazer nem... Não Tá louca Vem ao lugar, hein Vamos Tô loucando Não, vai Tô Eu não tô assim Pra você, eu não te sento assim Ai, é verdade Então vai, aqui, ó Aqui Isso, tá parecendo um lado eu não aqui, ó Respira A sobra Olha, eu gostei de fazer esse finalzinho no pique Aí volta Aí quem tem que fazer uma boa faxinha em casa, termina essa aula, já vai fazer Tá? Porque o alongamento não vai fazer sem teciono, não Segura Volta Segura Volta Puxa lá Troca de lado Oh, meu Deus Amiazaram o mites, não estão conseguindo entrar no mit, gente Volta Vai lá na frente Subiu Fechou Segura na ponta, respirar no tronco Cresce a lado atrás Ah De novo Ah E mais uma Ah Troca o braço atrás E mais Alonga Respira Assopra Gente, já deu uma hora de live Respira Assopra Contou o meu linho no chão, ó Alonga Isso Coloca o lado Alonga Seja bem-vindo, Sidney Aí Não, esfregue Sidney, não esfregue Tem muito, hein Deixa esfregue Fecha aqui Segura Regiane Nossa lábio do mites Vai fechar, amor Obrigado pela aula, Bica Beijoquinha, amor Vai fechar sozinho, tá? Troca de lado Olha, ela só na posição da sereia Olha lá Acabou Segura Muito bem, fica aqui Só dá a volta Subiu Respira Assopra Respira A pessoa está acostumada com o olho De novo Fecha Alonga Vai embaixo Subiu Subiu Desce um pouquinho só Não aponta Olha pra trás Tem que alongar o abdômen Respira Aí Apoia o pezinho Tirou Subiu Solta o braço Mantenha lá embaixo Respira Assopra Respira Repita o pulmão Olha lá Respira Assopra Assopra De novo Vai Inspira Assopra E mais uma Respira Parou Sobe no meio Assopra Respira Subindo Assopra Aí Puxa Segura lá Ah, ficou até melhor aqui em cima o chat Troca Puxa Segura lá Alonga a lateral Mantenha aí Trocou O outro lado Segura Cátia, obrigado Cátia Cátia é Cacá é esta Segura Só mostra quem entrou O que eu gosto desse Porque mostra que entrou Quem saiu Quem compartilhou Na outra plataforma A gente divulguei isso Aí, fechou Dá uma rodadinha Vai Uma rodadinha Aí Isso Respirou Namaste Namaste Respira As mães a Deus Deve dar um jeito do meu joelho Mas agora não vai Aí, gente Ó Já, já Vamos estar Vamos estar no mesmo lugar De sempre Mas você Que é aqui do Tik Tok Ai, gente Sem querer Eu me esqueci Que eu estava com a tua cara Vai pegar em você também Nem vem Os dois com a mesma cara Tá De alegria De alegria Felicidade E claro, gente Quando a gente termina A nossa ginástica O que acontece com a gente? Bastante coisa, né? Bastante coisa acontece com o nosso corpo Tudo muda Tudo melhora Fica tudo lindo Você tem que se descabelar Fazendo Cadê a minha cabeluda? Você viu que tem uma cabeluda aqui? Gente, que a gente acorda Eu adorei essa cabeluda Gose Eu não estou achando a cabeluda Gratidão, Gri Gratidão Gratidão é a minha Por você estar fazendo aí A aula comigo Deu certo Obrigado, Regiane Mari Cris também está aqui Gente, ó Essa semana E assim Quando eu voltar ao normal No outro Na outra plataforma também Eu vou buscar fazer aqui também Tá? Só que talvez vai ser com o celular de pé Que é o que o pessoal está acostumado, né? E como as pessoas estão acostumadas A acessar o TikTok Obrigado, Rosi Pereira Eu botei aí, né? Estão acostumados a acessar o TikTok Com o celular em pé Acabam não fazendo a ginástica, né? Porque o meu foco com vocês é esse Fazer a ginástica com vocês Manter o foco do exercício A gente sair daqui Feliz Né? Olha, olha a cara do meu pai A Poliana, a Delma Quando a gente ficar velho Olha lá, meu pai Poliana Olha meu pai ali, ó Olha meu pai ali Obrigado, Poliana A Poliana mandou rosinha Obrigada, Poliana Beijo, Poliana Eu agradeci três vezes a Poliana Obrigado, obrigado, obrigado E a Rosi ontem também mandou rosa Obrigado Namastê Morri, mas estou também Eu também Eu também, time Eu também Os braços Bem gostosos Os braços estão fêmeos Ah, eu adoro fazer essa aula pelástica É, gostoso Olha, eu tô com a cara de velho Pera aí, eu quero ficar velho agora Pronto Deixa eu tirar a cara de velho Tá bem que só foi nele Não veio em mim Foi Poxa, eu não tô achando... Ah, tá aqui A minha cabeluda Olha, amiga Não Olha como acaba a ginástica Acaba a ginástica desse jeito as pessoas Quem não acabar Despenteada que graça tem Fazer um penteado maravilhoso Ah, época que a gente tinha uma cabeleira dessa, né, mama Ô, meu pai Colágeno hidrolisado, gente Colágeno hidrolisado vai deixar você, ó Com essa cara aqui, ó Colágeno hidrolisado Viu? Viu? Ai, que lindo Um beijo pra vocês Eu tô tão nele com esse negócio Tá bom, deixa eu ver esse aqui Olha Ai, não Não, não, não gostei Agora, tem uma que eu adoro, Yara Eu gosto é dessa aqui Com a cara cheia Quando alguém fala pra mim Mário, eu vou fazer aula, mas eu tô com uma preguiça Eu fico com essa cara aqui Porra Mas a melhor é essa aqui, mano Essa aqui eu amo Essa aí que tá em você Olha, eu gostei dessa porra Você gostou? Você não viu um outro que eu vi aqui, ó Gente, cada batom lindo que fica Deixa, ó, não, pera aí Antes de acabar, deixa eu mostrar isso aqui Olha que legal esse batom, Yara Aí eu queria Juro que eu queria Um batom desse aqui Um batom desse aqui eu quereria Olha só Aparência, não, aparência Não, é que efeito Gente, cadê? Meu, aqui, eu acho que é esse aqui Deixa eu ver se é esse que vai fazer um negócio Olha só, Yara, esse batom Não, não é esse ainda Mas esse é bonito Não é esse ainda Olha o olho, gente O olho espetacular, olha Por isso que dizem, gente Olha, obrigado, time Dizem que os filtros acabam com a gente Que a gente quer se ver com essa cara Pro resto da vida Né? E não é a nossa cara essa Ai, mana, mas eu achei uns batons tão bonitinhos Mas olha, agora eu tô cheio de amor por vocês Muito obrigado pela aula de hoje, tá? Foi maravilhoso Amanhã a gente volta Tá bom? Beijo, meus queridos e queridas Tchau, gente Daqui a pouco vai estar lá na outra plataforma Até amanhã Tchau, tchau Até amanhã Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui Só pra finalizar Bem bonita as duas Isso, olha Até amanhã Amanhã estamos de volta Maquilada Bom, o primeiro cabelão que eu impôs fui eu, né? Lembra? Quando eu era aqui, mas é que tem cabelão Agora o povo todo de cabelão Tinha seis anos Eu já tava de cabelão Esfilando pela sala Gente, que coisa esquisita Esquisita e perfeita, viu? Esquisita e perfeita Só não tô achando Uma que você, inclusive É uma palheta Que você vai clicando nas cores da tela E vai ficando com a coisa Tá boa Mas a gente tá com filtro Tá, tô maquilada Deixa eu ver aqui Também É isso Gente, tchau Tchau, tô louco aqui até amanhã Fazendo isso Adoro, passo horas Beijo, Delma Beijo, obrigado Tchau, gente Obrigado a todo mundo Até a próxima, hein? Logo, logo estaremos de volta E agora que a live não quer fechar? É aqui Pronto, gente Agora vai Tchau Ai, ai, que delícia